Quem vê a Catherine trabalhando concentrada nem imagina a história emocionante que ela guarda da infância. Foi durante aquela época que ela vivenciou um aprendizado que contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional. Aos 10 anos, uma vizinha levou ela e o irmão para conhecer o Projeto Esperança. O que ela não imaginava é que a mesma vizinha seria responsável por fazer com que os caminhos se cruzassem novamente. Hoje, aos 26, ela trabalha como assistente social na entidade e também é orientadora do serviço de convivência. O acolhimento que se tinha aqui, aos sábados, aqui no Projeto, eles faziam um almoço, um almoço maravilhoso que, como criança, a gente sentava no chão mesmo, sabe? Porque também era o começo do Projeto, o Projeto estava ali com seus 10 anos ainda, então a gente sentava ali, fazia aquela refeição gostosa. Então, sempre foi um lugar, um espaço de bastante acolhimento para as crianças. O amor pelo próximo se tornou um propósito, oferecer carinho e qualidade de vida para as famílias cadastradas no projeto, que presta assistência social e educacional para crianças e adolescentes e contribui para o desenvolvimento econômico e a formação profissional. A cada sorriso e gesto de carinho mostram que o objetivo está sendo alcançado. Ao longo dos mais de 20 anos do Projeto Esperança, mais de mil crianças já tiveram suas vidas impactadas com as atividades e esse tem sido um trabalho social bastante importante em Taubaté, já que a maioria dos atendidos vive em situação de vulnerabilidade. O nome do projeto já diz tudo, Esperança, esperança de transformar a realidade de crianças e adolescentes e garantir o acesso a direitos básicos e a um futuro melhor. A Ana Clara sabe aproveitar as atividades muito bem, mas o futebol é o que ela mais gosta. Eu faço futebol, vôlei e convivência. O Paulo, além de desfrutar de tudo o que é oferecido, também fez muitos amigos no projeto e assim como a Ana Clara, fica ansioso pela hora do futebol. Eu gosto de jogar bola, no convivência eu gosto de vir aqui no parquinho e na música eu gosto que eu aprendi a tocar trompete. Um projeto que transformou a realidade não só das crianças e jovens, mas também da comunidade local. Surgiu de uma ideia na comunidade, do bairro, devido ser um bairro muito violento, muitas crianças vulneráveis, surgiu a ideia de servir um café debaixo de uma árvore, aqui próximo. O projeto iniciou assim, muita procura, devido a essa muita procura, conseguiu uma sede. Minha avó foi uma das responsáveis, uma das fundadoras do projeto, surgiu essa ideia de ajudar as crianças e os adolescentes em situações de vulnerabilidade. O projeto hoje atende 220 atendidos, no geral, com todas as atividades que hoje existem, que são balé, oficina de música, oficina de culinária, oficina de convivência e o esporte. Hoje nós temos essas atividades oferecidas às crianças no seu contraturno escolar. Eles ficam aqui, a partir das 8 da manhã, às 11 da manhã, entram às 1h30 e saem às 4h30 da tarde. Os atendidos são as crianças a partir de 6 anos, até completarem 18 anos, que é 17 anos, 11 meses e 29 dias, eles são acompanhados. Tendo atividade, eles podem participar, não tem um tempo determinado, é só completar, até completar os 18 anos. Quando eles chegam pela manhã, é oferecido um café da manhã, logo após, perto das 10 horas, é um lanche mais reforçado, eles são dispensados às 11 horas. Na parte da tarde, eles chegam, fazem um lanche perto das 3 horas da tarde, é um lanche também mais reforçado para eles. O projeto, ele consegue atingir, tem um respeito muito grande pela população. Eles têm muita gratidão e a gente vive nesse espaço com muito zelo, muito carinho, e a gente vê esse desenvolvimento, esse respeito pelo projeto. O projeto tem uma lista de espera, hoje a gente atende 220 atendidos, com certeza a gente quer atingir um público maior, mas devido às vezes até às nossas necessidades, a gente não consegue atender todos. Mas nós temos uma lista de espera, tendo vaga, com certeza as crianças da região, enfim, daqui do nosso bairro, serão chamadas. A entidade não tem fins lucrativos e depende de doações financeiras de alimentos, da realização de eventos e bazares. O projeto também tem parcerias, como a que foi feita com o Instituto Coca-Cola, que oferece curso de desenvolvimento pessoal e profissional para os jovens. Inclusive, há grandes chances do aluno sair empregado, já que eles terão acesso a uma plataforma de vagas com mais de 400 empresas parceiras. O objetivo do curso é ingressar o jovem no mercado de trabalho, ou até mesmo para quem já teve a chance de ter um emprego, se recolocar no mercado de trabalho. A faixa etária do curso é de 16 a 25 anos, tá? As aulas, o aluno faz a inscrição pelo WhatsApp, através de um link que a gente envia, e pelo WhatsApp mesmo ele recebe essas aulas, e ele pode fazer no melhor horário para ele. E no final ele recebe o certificado de conclusão também. Quando ele passou a ser online, começou a abranger todo o Brasil. Então, pessoas de 16 a 25 anos, que se enquadram no requisito, pode fazer a inscrição. Tanta coisa legal, né? É. Que não tem coisa preferida. Tanta coisa legal, né? Tchau, tchau.